Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Dr. Pedro Sopena, Senhor Presidente da Casa do Futebol do Porto, Sr. Pedro Moreira, Senhor Presidente da Assembleia Geral, Dr. Paulo Fernandes, minhas amigas, meus amigos, meus queridos dragões. Senhor Presidente, naturalmente compreenderão que ao fim de 40 anos de Presidente do Futebol do Porto é-me difícil dizer algo de novo, mas verifico hoje, e já o tinha dito hoje à tarde, aos meus diretores comigo vieram para aqui, que continuo a sentir a mesma emoção, o mesmo sentido de fervor colombista, numa deslocação como a de hoje, como há 40 anos, quando fiz isso pela primeira vez. Vocês hoje proporcionaram um dia muito feliz. Eu não gosto, sinceramente, fico, como dizem os brasileiros sem jeito, quando me fazem muitos elogios. Eu gosto mais de os ouvir falar, dizer mal de mim, quando há um gozo enorme. É por isso que eu às vezes vivo a sempre viver. Mas, naturalmente, que a grande alegria que eu levo daqui hoje é ver tantos jovens, tantas crianças, já no rumo do dragão. É um sinal de homenagem que eu tenho de dar aos mais velhos, que no tempo em que pouco ganhávamos, aos mais novos, quando começamos a ser melhores, que conseguiram passar esse tempo de 100 vitórias e conseguiram transmitir aos filhos e aos netos e às crianças aqui presentes um sentido de amor e de parceria e de vivência do Fetólogo do Porto. Hoje, com a inauguração da nossa casa, aqui em Penafiel, eu acho que se deu um passo importante. Eu costumo dizer que inaugurar uma casa não é fácil, mas não é muito difícil. O que é difícil é mantê-la com o nível que todos aqueles que as inauguram têm no pensamento para o futuro. Esta casa dá-nos a garantia de que não há dúvida se vai ser assim, porque já tem três anos de existência, três anos passados em anos terríveis de pandemia, onde estiveram sempre à altura das necessidades das pessoas, dos jovens, onde conseguiram confraternizar, onde conseguiram realmente criar eventos de que se devem muito orgulhar. Por isso, Sr. Presidente e seus colaboradores, eu saio daqui com a certeza absoluta de que esta casa vai ser uma casa que vai receber toda a gente, que vai ajudar toda a gente e que, sobretudo, vai saber aproveitar esta juventude, estes meninos que amam já o Fetólogo do Porto. Tenho a certeza disso e, por isso, vou realmente feliz e, por isso, o meu amigo deve sentir uma consciência muito tranquila e uma alegria forte, muito forte, porque está a contribuir para o bem dos outros. Fernando Pessoa escreveu Não sou nada, nunca serei nada, nunca quererei ser nada, a partir disso tenho em mim, em mim, todos os sonhos do mundo. Não sou nada como ninguém é nada, isolados nós não somos nada, mas, em conjunto, unidos como hoje aqui estamos, nós todos, e eu em particular, continuo a ter todos os sonhos do mundo. E os meus sonhos são de que o Futebol Clube do Porto seja cada vez maior, que o Futebol Clube do Porto seja cada vez mais um clube de gente que quer ajudar o próximo, de um clube de gente que tem, no espírito, provocar felicidade em todos. Há muita gente que, quando o Futebol Clube do Porto vence, vai para a Avenida dos Aliados ou para as praças das suas terras festejar, que, se calhar, se não fossem esses êxitos do Futebol Clube do Porto, não teriam razão nenhuma para sorrir, dadas as grandes dificuldades que, infelizmente, muita gente tem. E é isso, Sr. Presidente, que nós temos que ter sempre na memória. Queremos ganhar, queremos vencer, mas não é por nós. É pela glória do Futebol Clube do Porto. É para acrescentar algo à sua história. Mas é, sobretudo, para proporcionar felicidade àqueles que precisam de nós. Eu senti hoje, desde o primeiro dia, que esse é um dos motivos que o inspirou, esse é um das razões do seu trabalho. Eu quero-vos dizer que os levo a todos no coração. A todos. Nunca esquecerei a maneira como receberam, tanto aqui, como na Câmara Municipal, como na Casa que Inauguramos. Mas vocês podem ter a certeza que a vida é uma corrida que tem princípio e tem fim. Nós sabemos quando começou. Ninguém sabe quando vai acabar. Mas temos todos que ter o pensamento de que, enquanto Deus nos der vida e saúde, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que lutar para que o mundo seja melhor. Temos que lutar para que não haja gente a dormir nas ruas. Temos que lutar para que não haja crianças que não possam ter o mínimo indispensável, como todos nós queremos dar aos nossos filhos. E eu tenho certeza que essa é uma das funções, que esta casa, que com muito amor hoje abriram, e que participaram nessa cerimónia, vai ter isso como objetivo, vai ter isso como missão. Por isto, digo-vos só que conto com todos vós para que esta casa seja a número 1 em Portugal. para que esta casa seja o orgulho de todos os esportistas. Conto convosco, e vocês também, todos em geral, e cada um em particular, e a direção de nossa casa, de uma maneira especial, podem contar comigo. Porque nós todos juntos, todos unidos, é que somos Porto. Muito obrigado. Viva o Futebol do Porto.